Um estudo revela que viajar para o Brasil supera a expectativa de um em cada três estrangeiros. O levantamento foi encomendado pelo Ministério do Turismo e serve de base para a elaboração de políticas públicas para o setor. 31,5% dos estrangeiros entrevistados durante a pesquisa deram nota máxima para o Brasil. Um crescimento de 18,4% em relação ao último levantamento feito em 2009. E o melhor resultado desde o início da série histórica em 2004. Entre os itens melhor avaliados estão a hospitalidade, a gastronomia e a hospedagem. O lazer é o que mais motiva o estrangeiro a vir ao Brasil. 60% deles estão interessados em sol e praia. O ecoturismo aparece com 26% da preferência. O gasto médio deste turista é de 70 dólares por dia. Enquanto aquele que vem a negócios gasta em torno de 119 dólares. Os destinos mais procurados para o lazer são Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Bahia. Pela proximidade e maiores opções de voos, os vizinhos sul-americanos, principalmente os argentinos, foram os que mais visitaram o Brasil em 2010. Em segundo lugar vem os europeus, seguidos dos norte-americanos. Nós precisamos ampliar a nossa presença no mercado sul-americano. Na verdade, 10 milhões de turistas que a nossa média só é possível de ser atingida com 70% de turistas oriundos da América do Sul. É isso que os dados dos Estados Unidos e da Europa demonstram. Então o reposicionamento da nossa ação comercial garante que expandindo o ciclo turístico na América do Sul nós vamos atingir uma participação superior a 1% no mercado turístico internacional. Só no ano passado foram cerca de 5 milhões e 200 mil turistas estrangeiros. A maioria, 70%, desembarcou nos aeroportos do país. A pesquisa aponta que além das rodovias, o transporte aéreo é outro ponto que precisa melhorar. As concessões vão ajudar nesses aeroportos de maior movimento associados aos investimentos públicos. Na matriz de responsabilidade da Copa, nós iremos investir 6,5 bilhões de reais em aeroportos. E essa é a garantia que nós temos que os aeroportos irão funcionar muito bem, sobretudo nas 12 cidades sede. O governo está absolutamente tranquilo, vai tomar as medidas necessárias. E esse problema dos aeroportos, com certeza, na época da Copa, na abertura da Copa, esses problemas estarão superados. Esses são dois desafios que o mundo vai olhar muito bem para o Brasil. Mas eles serão vencidos. Primeiro, com uma grande mobilização para que o povo brasileiro entenda que a Copa é um projeto de país. Segundo, o bem acolher. Acolher bem o turista. E essa pesquisa mostra o grau de satisfação do turista para com o Brasil. Em terceiro lugar, o que a Copa vai deixar de rescaldo e de legado para o país, na definição de uma política de turismo a longo prazo, partindo, portanto, dessa grande movimentação desses dois eventos. O estudo da demanda do turismo internacional foi baseado na opinião de 39 mil turistas estrangeiros nos meses de janeiro a outubro de 2010, em 15 aeroportos brasileiros e em 12 fronteiras terrestres. O que a Copa vai deixar de rescaldo e em 15 aeroportos brasileiros e em 15 aeroportos brasileiros e em 15 aeroportos brasileiros.